Olá, beleza? Vamos juntos fazer a manutenção do monocomando para a cozinha com o purificador de água do Colvitalis. O primeiro passo para qualquer manutenção é fechar os registros de gaveta. No caso da sua torneira ter pouca vazão pela bica comum, uma das possibilidades é estar com sujeira no cartucho. Para resolver, você vai precisar de uma chave Allen que acompanhe o produto e a chave de manutenção do Colvitalis. Desmonte o volante com a chave Allen, solte a canopla e com a chave de manutenção retire o cartucho. Agora, limpe e remonte o produto. Instale, coloque a canopla e feche o volante com a chave Allen. Se o problema continuar, pode ser que o cartucho esteja danificado e você precise trocar. Além das ferramentas que já falamos, você vai precisar ter em mãos um kit cartucho monocomando da Vitalis. Troque tudo, monte novamente e teste. Fique ligado que esse mesmo procedimento deve ser feito caso o cartucho esteja vazando constantemente. Outra possibilidade para esse problema é que o arejador esteja sujo. Para essa manutenção, tenha uma moeda por perto. Retire o arejador com a ajuda da moeda desse jeito. Limpe em água corrente e reinstale com a ajuda da mesma moeda. Viu como é tranquilo? Agora, vamos resolver o gotejamento de água na bica do purificador. Uma das possibilidades é o restritor estar sujo. Para essa manutenção, será necessária uma chave de boca regulável ou outras conhecidas como bico de papagaio, bomba d'água ou chave encanador. Desmonte o niple do elemento purificador de água purificada, tirando o restritor com adesivo amarelo. Limpe em água corrente. Face a fita veda rosca e reinstale o niple na entrada do elemento purificador, apertando o flexível. Pronto! Tudo em ordem e funcionando. Agora, pode ser que esteja na hora de trocar o refil do seu purificador de água. Olha só como é a moleza! Para trocar o refil purificador, você não precisa de nenhuma ferramenta nem desligar o registro de gaveta. Precisa apenas do novo refil. Solte o refil antigo na base, pegue o novo refil purificador e reinstale no conjunto girando apenas um quarto de volta. Ah, lembre-se de sempre checar e anotar a data da troca do refil, ok? Agora, deixe fluir os 10 primeiros litros de água. Descarte o contador antigo e instale o novo contador que acompanha o kit purificador. Ele é o que te lembra da próxima troca. Agora ficou fácil demais, né? E fique ligado nas novidades da Docol por aqui. Confira esses vídeos que podem ser interessantes para você. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!